Foi um período, agora no mês de fevereiro, onde praticamente muitos prefeitos do Estado de São Paulo e do Brasil estiveram em Brasília, que é um período em que os deputados fazem a priorização. Eles podem fazer a indicação dos recursos das emendas parlamentares, que são impositivas, para os municípios que eles têm interesse em atender ou que tenham apresentado projetos adequados para acolher esse recurso. Nós estivemos em Brasília, acompanhado de outros prefeitos da nossa região, e foi uma visita, foi uma oportunidade incrível de resultados muito, muito favoráveis. Nós tivemos, por exemplo, numa reunião no Palácio do Planalto, com alguns ministros, apresentando demandas que estavam represadas de gestões anteriores, buscando caminhos de apoio para liberar esses recursos. E tivemos uma boa acolhida e já estamos tendo algum feedback de pessoas técnicas que estavam lá, nos dizendo do andamento e da possibilidade da liberação de recursos. Estivemos em ambientes da Câmara e do Senado, apresentando para os deputados os nossos pleitos de priorização, e aos senadores feitos de priorização, algumas reuniões públicas com alguns deputados. E o resultado é fantástico. Jerônimo, a gente já tem hoje, confirmação para a Tarumã, mais de R$ 2 milhões, fruto desta visita feita à Brasília, priorizando emendas. Eu acho que todos os prefeitos conseguiram resultados, e para a Tarumã, algumas prioridades que nós tínhamos estarão sendo atendidas. Mas nós tivemos uma oportunidade de estarmos no FNDE, onde temos lá um projeto de uma creche, que está empenhada e que agora fomos lá verificar o andamento e o que é necessário no entendimento dos novos técnicos que foram nomeados, aqueles documentos, aqueles detalhamentos do projeto. Pegamos todas as informações, já imputamos isso no sistema e vamos acompanhar agora a sua liberação. E, por último, estivemos, por último não, tivemos também numa reunião com a ministra da Saúde e com a secretária, de uma secretaria especial, indicadores ou de saúde, telesaúde e saúde digital, para poder entender como é que o Ministério vai trabalhar essa questão da telesaúde. E pudemos verificar que a vontade do Ministério, como do secretário de Estado da Saúde, é investir pesadamente na telesaúde, que é um pioneirismo que Tarumã já fez em 2019, implantando a telemedicina na cardiologia e depois nas especialidades. Convidamos a secretária a vir a Tarumã, ela assumiu que vai se programar e que em breve virá conhecer o projeto de Tarumã, de telesaúde e telemedicina, para poder entender a nossa experiência. Eles estão olhando outras experiências a nível Brasil para adotar isso como uma política, como uma política de Estado para o novo governo que assumiu e o governo do Estado de São Paulo também. Mas também aproveitamos para apresentar lá pleitos em relação ao CIVAP, que foi o pedido para que nós possamos ter mais recursos para o SAMU e termos veículos para poder aumentar a frota do SAMU ou para repor aquilo que já está envelhecido, que está com quilometragem muito alta e dando muito custo de manutenção. Aproveitamos também para apresentar à secretária em nome da Santa Casa de Assis um pedido para atender a nossa região para poder fazer o credenciamento da hemodinâmica da Santa Casa de Assis. Isto, naturalmente, é o interesse da Santa Casa, é o interesse regional, mas também é o interesse de Tarumã. Porque quando nós fazemos a telemedicina, identificamos alguém infartado que precisa fazer um cateterismo e precisa entrar em uma área de hemodinâmica, eu não consigo encaminhá-lo para Assis porque ali é particular, ali é convênio, precisamos mandar para Marília. E muitas vezes, de Tarumã até chegar em Marília, ele tendo que passar pelo UPA, depois chega em Marília, já o tempo de resposta do exame já se foi e a pessoa vai ter um problema cardíaco com o seu músculo cardíaco dilacerado ou às vezes virar a óbito. Então, com o credenciamento da Santa Casa de Assis, da hemodinâmica, ele terá com certeza uma agilidade. Porque depois que uma pessoa foi identificada com um infarto, se ele foi identificado logo no início, o tempo de resposta é de 4 a 5 horas. Então, estando em Assis, nós vamos salvar muitas vidas com certeza.